Fala aí galera, tô hoje aqui na praia em Miami Beach e o clima tá feio, não tá frio, mas não tá sol, tá um dia, provavelmente vai chover bastante o dia de hoje e aproveitar pra fazer um vídeo aqui pra vocês falando a respeito dessas algas que chegam aqui na praia, eu tinha feito outro vídeo falando, mas hoje tem muitas aqui, eu vou descer um pouco aqui pra mostrar e aí vocês vão poder ver aí no vídeo aí ó, o tipo de, de algo que eu tô falando, olha quanto tem aqui ó, tem muita aqui hoje, geralmente não é assim, hoje tem muitas e aí tá um trator, hoje tá o trator aqui tirando elas, removendo elas, depois vem um caminhão pra poder tirar o trator, ele já passou nessa área aqui ó, ele já passou nessa parte aqui e ele vai fazendo essa mesma linha até chegar próximo a água lá ó, olha que tem muitas aí ó, tem até uns lugares que são até exagerados, lá tá um trator aí, ele vem agora com essa parte aí, a segunda parte né ó, olha quantas aí ó, tá um dia meio chuvoso e vamos dar uma volta aqui né galera, vamos ver um pouco do, da, da praia aqui, a gente já está no próximo, aqui é onde começa praticamente, aqui seria a rua 1, rua número 1 e, e aí, do outro lado dessas pedras aqui vem o, a entrada do, do porto, a entrada aqui o, a onde entram os navios aqui ó, esse subo aqui pra poder mostrar, um pouco mais pra vocês do, do outro lado, ver se eu não caio aqui né, E aí Estão fazendo uma espécie De uma ponte aqui ó E aí tem um aviso pelo Poder entrar na Poder entrar no corpo Está bem na entrada O que está fazendo aí é esperando Eu me imagino com uma autorização Alguma coisa para poder entrar no porto Está lá no final Lá no final dá para ver Alguns barcos lá É o porto e aqui tem uma ilha privada E vamos ver se eu ando com mais atenção Aqui para mostrar um pouco mais É Agora é bem cedo Não tem ninguém na praia O dia não está para a praia Mas Fica até melhor para a gente Poder fazer um vídeo aqui Olha o mar galera Está agitado Seria uma espécie De ressaca hoje Olha o trator saiu aí ó Tem muita alga hoje aqui E o mar está bem agitado hoje galera Geralmente não é assim não O mar aqui é bem tranquilo Inclusive lá no fundo ó Tem três caras surfando Geralmente Geralmente aqui não tem onda não Não é sempre que tu encontra gente aqui Com prancha de surf e tudo isso Praias de Miami não tem muita onda não Quando o mar está agitado assim Quando o mar está agitado assim Aqui a galera vem com prancha Vem com mais É quando mais onda tem É quando mais onda tem Bom vamos saindo aqui então Valeu para vocês conhecerem um pouco essa área aqui ó Daqui para lá Começa uma MV2 Esse é o final ó Aqui é a entrada do porto Depois do outro lado que vocês estão vendo aí Tem uma ilha privada E depois dessa ilha privada E depois dessa ilha privada É Vem a ilha de Kibiskem Tá com o Cono Grove Tá E aí praticamente aqui começa Aqui pra lá Começa a localizar a rua número 1 E aí os números Dois, três Dois, três Dois, três Praticamente chegando até a 212 Que seria O final de Miami já Essa parte está em reforma Está fechado aqui ó Antes até tinha uma passarela Para as pessoas poderem andar aí ó Eu acho que Eu acho que seja Eu acho que deve ser isso que eles estão fazendo aqui de novo né ó Antes tinha uma passarela de madeira Em que as pessoas entravam aí ó E podiam andar Pescar um pouco mais Eu me imagino que deve ser um pier aí também que estão fazendo Eu não sei ainda É Seguramente no futuro a gente vão voltar aqui e fazer outro vídeo Mas é praticamente isso galera Mas é praticamente isso galera E aí eu já tinha feito um outro vídeo outro dia na poste do outro lado aqui ó Mostrando um pouco esses prédios E aí 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 e faz a limpeza dos bichos aí tá outro trator pequeno aí ó e ele vem fazer a limpeza dos bichos pra vocês verem que como que é o trabalho de um do lixeiro aqui na praia ela vai dirigindo ele para no lixo ele pega com a mão mão de a mão do trator e ele joga aí ó sem ter que sair do carro tá ruim ser lixeiro na praia esse cara trabalha para a cidade de Miami galera esse cara ganha mais que qualquer outro trabalhador que trabalha duro aqui em Miami ele ganha mais ele tem pouco benefício o que faz o cara o cara é lixeiro mas muito bom se ele cheira assim né mas é só aí galera aqui tá a casinha dos bombeiros do salvar vidas né eles ficam nessa casinha aí ó pode ver que a casinha tem ele tem um andar lá em cima lá aquela janela que tá com espelho lá ele pode subir lá e olha lá de cima sem ter que abrir as janelas nada aí mas é aí dentro uma casa aí que ele tem ele tá bem confortável aí né não sei se pelo menos da onde eu sou lá no Brasil de Santos não tem nada parecido tudo assim ó ó ó aqui os hotéis deixam as cadeiras os hotéis os prédios né deixam as cadeiras aqui amarrada e eles têm essas casinhas de madeira também onde eles guarda as coisas e é bom galera é praticamente isso vamos deixar esse carro do salva vidas passar aqui ó 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 canal, valeu? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.